Meu amigo da TVC Futura, a bola já segue rolando aqui Na Arena Repetidora, o maior palco do futebol mundial É o time dele, da Fera Gotex, na fusão errada Contra o time de um doido, o time do Ciso doido O time do Ciso doido não quis goleiro, não tem goleiro aqui galera E a Fera Ciso doido, marcando ele aqui, a Fera Gotex na fusão errada Chegou o goleiro agora no time do Ciso doido Macarrão, bate cruzado Zenhatoi moleque E a Fera Zenhatoi moleque, grande talento do futebol Tabela ali com o Neblina Neblina tem espaço, toca lá na frente com o cu Amilto, bate no segundo, pô, defendeu o goleirão Giovani Um aluzão para o Bil, fã da Fera Giovani Grande goleiro aí Da Arena DP É escrito ali para o time dele É o time do Ciso doido, com o cu Cu levanta a cabeça e joga no segundo, pô, e tira ali o goleirão Giovani Não tem goleiro, vai pro gol ali Pierre, Pierre bateu, defende o goleiro com tranquilidade, sai jogando a bola na frente com o cu Com o jogador branqueiro no gramado Buzum Galera, se inscreve aí no canal da TV Seu Futuro, no Youtube Dá aquela moral Mohamed Awari bate ali, defende o goleirão Giovani Joy Joy sai com bola, com tudo Esse que está ali para o time do Zenhatoi Ele não sabe chutar de esquerda Zenhatoi moleque Bate aí no primeiro, mas a bola fica no pé da máquina Tabela aí na frente, Zenhatoi moleque, bateu o olho de vidro Recou para o goleirão Giovani Que defende com tranquilidade, estamos trabalhando no nome de PlaySports.bet A maior casa de apostas da região é na PlaySports.bet Temos uma filial em Betânia e outra em Vase dos Espinhos E a fera agora tem que se dar a função errada e já está cansada ali Jogo sangue paralisado, entrou ele ali o pedindo churrasco de gato A fera pedindo churrasco, o melhor churrasco da região galera É na fera pedindo Cheguei com um gato vivo Um gato vivo e saem com dois churrascos É só na banca do pedindo churrasco de gato Gonzalez, muita habilidade da máquina, lenda Joga lá na frente, não tem o domínio ali o Zenhatoi moleque A bola corre muito, vai ficando lá nos braços do goleirão Giovani E ali tem, ali tem o sobrevivente Sempre acompanhar o VivaZense no futuro Macarrão, cisso doido Com muita habilidade, o bate de treinado Defendeu o goleirão Giovani Também estamos trabalhando no nome de Samuel Celulares de Croata Trabalhamos com venda de celulares novos usados É na Samuel Celulares de Croata É na Samuel Celulares Fazemos conserto no modo geral É na Samuel Celulares de Croata E lá na Samuel Celulares Temos todos os acessórios para deixar seu celular mais bonito É na Samuel Celulares de Croata Estamos localizados na rua Travessa Boris Número 114 no centro de Croata Organização Samuel Joy Já começa mais atrás com o olho de vidro Brad Deixa o olho para o Neblina Neblina Toca lá na frente com o cu Cu leva no braço Abre do marca Toca em mão Joy Lá vem pancada Olha o gol dele Girl Foi, foi, foi ali Joy O craque de camisa número 24 Manda no fundo do goleirão iguana E a arena de pet O maior palco do futebol Galera que quiser me seguir lá no Instagram Moraes 23 Moraes com 3 Joy Lá vem pancada Joy limpou Bateu a bola e explode ali no Neblina Já que o Gotenks fica aglomando ali com seu time É o time do Gotenks contra o time do Siso 2 1x0 Mas o time do Gotenks Neblina Bateu defendeu o goleirão Giovanni Pegando muito ali a fera Giovanni Buzum Hamilton Gonzalez Toca ali no meio Mirão Tem espaço Mirão Levanta a cabeça Tira o cabelo dos olhos Pierre na cara do gol Bateu, bateu pra fora Uma pancada no meio da rua Tira, tirando Passa, tirando o tinto ali do poste do goleirão iguana E a fera Pierre Aí o time do Gotenks na fusão errada Tira ali Buzum Estamos trabalhando o nome de clube Maranata de Betão Seu filho tá parecendo um porco Todo sujo Vai no clube Maranata de Betão Que você tira toda a sua sujeira Se joga e lhe das piscinas E se diventa lá no clube Maranata de Betão Organização João Ou Rapa Temos tudo lá no clube Maranata Temos piscina Temos Camping Society Temos restaurante Temos restaurante Tudo lá no clube Maranata de Betão Está aberto todos os dias galera Gonzales Chegou ali a fera João O Rapa O dono do clube Maranata Fera João O Rapa Ali a bola vai saindo Bola para o goleirão Giovani Maranata de Betão